Olá, esse é o capítulo do dia. Se você gosta da novela Força de um Desejo, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos ao vídeo. Inácio, vai na prisão. Esther se emociona ao ver o Inácio. Inácio abraça forte a Esther e chora. Esther beija o Inácio. Esther diz o inspetor. Falou que o Abelardo... E o Inácio diz é... Abelardo está arrependido e vai fazer de tudo para tirar você daqui para provar a sua inocência. Esther é assim como todos nós. E a Esther diz o inspetor que o Abelardo tentou retirar a queixa. E o Inácio diz é... Mas tem outros suspeitos, Esther? Alice? A Esther diz você acha que Alice foi capaz de matar o Sobral porque ele descobriu a traição que o Otavinho não é seu filho? Mas e os outros crimes? O padre, o doutor Xavier, o veneno no quarto do Henrique? Eu tenho a impressão que é uma única pessoa. Tem que ter uma ligação. Alguém que tinha algo contra essas pessoas. Que foi tudo a mesma pessoa. Inácio diz a falsificação com certeza foi trabalho da minha avó, provavelmente com a ajuda da Alice. A forma que Alice enredou o Abelardo o tempo todo. Ah, Esther diz eu sei. Alice não tem escrúpulos, é cruel, mas não me parece que a Alice seja a assassina. É jovem demais. Quem poderia ter meios para articular todas essas mortes, Inácio? Estratégias tão elaboradas. Inácio diz a minha avó, é claro, Esther diz a suspeita natural. Ela mesma pode ter ido na igreja pegar o livro de registros para falsificar, claro. Não pode ter sido alterado na própria igreja. Ela deve ter tirado o livro de lá. Daí o Hernani fez a falsificação e depois devolveram o livro no lugar. Inácio diz a minha avó, esteve na corte mais de duas vezes depois da denúncia do meu avô, com as desculpas mais descabidas. Esther diz é, a polícia deve pensar que o livro foi roubado há muito tempo atrás, logo depois do casamento. Não deve estar pensando que foi recentemente que roubaram o livro. Você precisa ir até a igreja e descobrir. Inácio diz, por isso que eu te amo. Se fosse outra, se deixaria bater, mas você está cada vez mais forte. Beija, Esther. Inácio diz, eu vou tirar você daqui. Beija, Esther. Enquanto isso, Pedro Afonso está conversando com o inspetor e diz a Esther, não teve nada a ver com isso. Fui eu que planejei tudo sozinho. Eu mandei acabarem com o Henrique Sobral, com a esperança de ter a Esther de novo. E o inspetor diz, mas o senhor não esteve pessoalmente na festa de noivado do Abelardo. Pedro Afonso diz, eu estava na corte forjando meu álibi. E o inspetor diz, então quem você mandou na fazenda matar o barão Henrique Sobral. E o Pedro Afonso diz, um matador de aluguel. Chama-se Arcado Cortez. O inspetor diz, ah... O inspetor diz, eu já ouvi falar deste meliante, muito conhecido na corte. Parece que saiu do Brasil há muito tempo. E o Pedro Afonso diz, com meu dinheiro, diga-se de passagem, eu paguei para ele fazer o serviço e depois sumir do país. Com boa aparência, trajes que eu emprestei, passou despercebido por um convidado na festa, na Ouro Verde, onde matou o barão Henrique Sobral. O Cortez é o assassino do barão Henrique Sobral e é o único mentor. Fiz tudo isso por amor a Esther, mas ela acabou sendo culpada. Tive que confessar que fui eu. Na Ouro Verde, Abelardo pega um retrato que ele mandou fazer, do Sobral, um quadro bem grande. E o Inácio diz, meu irmão? E o Leopoldo diz, o que é isso? E o Abelardo diz, eu encontrei uma fotografia de papai e mandei ele fazerem um quadro. E o Inácio diz, talvez ele nos responda, ao menos uma das perguntas que não encontramos respostas. Guilmar diz, eu concordo se aquele capanga contou ao Vitório que Alice e o Abelardo. E o Bartolomeu diz, e se Alice se sentiu ameaçada, porque o barão mandou a chamar assim que chegou em casa. E o advogado diz, o que temos de concretos é o seguinte, duas das vítimas estiveram com Vitório antes do crime. O doutor Xavier vem com ele da Morro Alto e ficou surpreso porque descobriu que a Luzia frequentava a Morro Alto quando era escrava da Ouro Verde, Trajano de Zé. O Vitório ameaçou a Luzia, o próprio Mariana ouviu. Vitório diz que a Luzia pode ser presa se descobrirem o que ela trouxe da fazenda Morro Alto até aqui. E o Bartolomeu diz, isso pode ter alguma ligação com a morte do meu tio e com a morte do padre. Jesus diz algo que a Luzia trouxe da Morro Alto para Ouro Verde. E o Leopoldo diz, se descobríssemos a quem o Vitório mandou o bilhete quando o doutor Xavier foi assassinado. Abelardo diz, com certeza foi pro Higino. E o Nácio diz, eu acho que a minha avó pode ter ido na igreja da corte e sim, se pode ser levantada pela Esté. É muito plausível. E o Leopoldo diz, a Idalina é uma cobra, pode muito bem ter pegado o livro e depois falsificado e guardado no lugar. Abelardo diz, não podemos esquecer do Clemente, ninguém sabe onde ele está. Guilmar diz, a minha principal suspeita é Alice. Chantageada pelo capanga, pressionada. Eu vou me enfiar na Morro Alto e ensinar tudo que me vier na cabeça, Bárbara, e vou tentar descobrir alguma coisa. O advogado diz, alguém tem que ir à igreja para ver se a Idalina roubou o livro de registros. Inácio diz, eu vou. No dia seguinte, Inácio chega na igreja e fala com o sacristão. E pergunta-se a dona Idalina Menezes de Abuquerque, uma senhora um pouco arrogante, enérgica, de andar imponente e andar firme, esteve lá. E o sacristão diz, andar imponente não, porque ela foi na cadeira de rodas, né? Se fazendo de doente, frágil. E o sacristão ainda diz que se uma senhora com uma Idalina fosse, ele lembraria. Enquanto isso, Pedro Afonso diz para Guilmar que disse que foi ele que mandou matar o sobrar. O Guilmar diz que Esther nunca vai aceitar isso. O Pedro Afonso diz, eu conto com a sua ajuda para convencê-la. Pela primeira vez na minha vida, estou fazendo algo de útil. E a história que eu contei, o inspetor tem lógica, porque o Cortes fugiu do Brasil após assaltar um banco. Ele pode muito bem ter voltado e feito um serviço sujo que eu mandei. Enquanto isso, o inspetor está investigando o que o Pedro Afonso disse. E diz, bom, demorei mas descobri. Pedro Afonso estava na Itália quando o barão foi assassinado. E esse Cortes que ele disse que fez o serviço para ele morreu há mais de um ano. Mas não foi noticiado nos jornais do Brasil, porque ele estava no Paraguai. Está descartada a hipótese do Pedro Afonso ter matado o barão. A baronesa agiu sozinha. O conde está fora de qualquer suspeito. Apaixonado por ela inventou essa história que acabou por inocentá-lo. Dona Esther vai ser a única indiciada e condenada. Inácio chama o Pedro Afonso para uma conversinha na Ouro Verde e diz, bom, eu te chamei aqui, Pedro Afonso, porque a Guilmar disse o que você fez pela Esther. E o Pedro Afonso diz, não sou competente nem para inventar uma mentira. E o Inácio diz, mas é competente para fazer novos amigos. Me desculpe por tudo, pelo modo que o tratei. Sentia ciúmes. Pedro Afonso diz, eu entendo. Entendo seus ciúmes, eu no seu lugar não teria sangue frio que nem você teve quando me encontrou na cama com a Esther. Eu teria te matado antes de perguntar ou de pensar no que tinha acontecido. Inácio dá a risada e convida o Pedro Afonso para passar um tempo ali na Ouro Verde, o tempo que ele quiser. E os dois se tornam grandes amigos. Inácio agradece muito a bondade do Pedro Afonso por tentar salvar a Esther. Pedro Afonso jura que não vai mais ficar importunando a Esther, porque sabe respeitar um bom anfitrião. Inácio diz que vai continuar sentindo ciúmes, mas quer o Pedro Afonso ali, na Ouro Verde, como um grande amigo. No dia seguinte, o inspetor olha os documentos que chegou e diz o promotor, aceitou a denúncia e a Esther será indiciada e julgada. Em três dias, na Ouro Verde, todos estão fazendo de tudo para tentar ajudar a Esther. Os escravos dizem que querem ir para ficar lá na frente, para mostrar que gostam da Esther. E o advogado diz que não seria bom porque o júri poderia entender como um apelo afetivo e poderia prejudicar a Esther. E o Inácio diz que todos estão empenhados para tirar a Esther da cadeia e provar a inocência dela. E que a Guilmar está na Morro Alto tentando descobrir alguma coisa que possa ajudar. Na Morro Alto, Guilmar está lá dando aulas para a Bárbara. Nisso, o Vitório chega com os jornais velhos, chama o Zelito e a Bárbara pergunta onde o Higino está. E o Vitório diz que no quarto Bárbara vai falar com o Higino e a Guilmar fica lá observando o Vitório, entrega os jornais velhos para o Zelito e deixa o envelope cair. Zelito vai para juntar, Vitório briga com ele e o Zelito diz que só ia juntar. Vitório diz que saia daqui, pega aquele envelope e sai nervoso. Nisso, a Guilmar, assim que o Vitório sai, diz que Zelito vai atrás dele e tenta pegar aquele envelope. Na prisão, o inspetor vai falar com a Esther e diz que logo ela será julgada e que será transferida para a cadeia de Três Ilhas. E se a Esther prometer não fugir, ele não algema. Esther diz que estou sendo presa por um crime que não cometi e julgada por um crime que não cometi. Eu não prometo nada, pode me algemar. Na Morro Alto, Zelito consegue pegar o envelope e entrega para Guilmar. Guilmar vê que é uma passagem de vapor para a Marcélia e diz que isso é muito importante. Zelito corre guardar no lugar onde estava para o Vitório, não ver que ele pegou. Nisso, o Higino vai falar com o Vitório, desconseguiu o corpo e o Vitório diz sim. E o Higino diz que tem que contratar uns jagunços fora da fazenda, porque a Olivia conhece os jagunços daqui. Não pode dar errado o plano enquanto o Valdir está pedindo dinheiro para a Alice. Alice diz, eu não vou mais te dar dinheiro todo, sabem que eu não sou irmã do Abelardo. E o Valdir diz, e se eu contar para a polícia que você me dava tudo o que eu queria para não contar para ninguém? Não vão achar que foi você que matou o barão Henrique Sobral, sua assassina. Alice conta para o Higino. Higino diz, Valdir, se a Alice tivesse me contado antes. Olha aqui ó, vai onde você quiser, conte para a polícia, para quem você quiser, suma daqui e fique feliz por eu não acabar com você e nunca mais incomode a minha filha. A Alice está na sala, o Valdir se aproxima e diz, eu sempre cumpri o combinado e a senhorita me entrega para o seu Higino. E a Alice diz, pare de me incomodar, meu pai podia matar você. Não fale mais nada sobre isso, tá? Se você fizer alguma acusação sobre mim, você vai se arrepender tanto. Quem matou o barão foi a Esté e ela vai ser condenada por isso. E o Valdir diz, a senhora deveria saber que a verdade sempre vem à tona. Valdir sai e a Alice fica muito nervosa. Enquanto isso, uns jagunços levam o corpo de uma mulher parecida com a Olivia em uma carroça para o Higino ver. E o Higino diz, tá bom assim. Nisso, o Selito entrega os vestidos da Alice que estavam lavando para a diva e diz, o seu Inácio não quer mais nada. Dá sim a Alice aqui, a não ser o filho, que ela nem cuidava mesmo. Nisso. O Vitório pega o Selito e diz para o Higino que ele estava rondando o quarto dele, que devia estar querendo roubar alguma coisa. E o Higino manda dar 30 chibatadas, o coitadinho do Selito. Guilmar chega na Uro Verde e conta para todos que o Vitório comprou uma passagem de vapor para a Marcélia para o dia 30 e que tem uma fortuna no banco de Marcélia também, que ela viu os papéis do banco. Leopoldo diz, ele vai fugir para o Valdir. Abelardo diz, o Higino mesmo deve ter pago para ele, pelo silêncio, pelos crimes que cometeu. E a Olívia diz, ele pode estar enganando o Crápula, claro, deve estar aceitando o dinheiro de outra pessoa que protege. Abelardo diz, Alice, claro. E o Inácio diz, o que temos de concreto é que ele vai fugir, apenas isso. E que tem uma fortuna que conseguiu do próprio patrão ou do assassino que está protegendo. Mariano diz, não foi ele próprio, o assassino. Mariano diz que vai ficar atento na estalagem, vai ficar de olho no Vitório. E a Guilmar diz, nem bem caso hoje eu vai ficar na estalagem e a Olívia diz, vamos ficar lá um mês hospedados até a casa ficar pronta. Enquanto na morro alto, Higino está conversando com a Socorro. E a Socorro conta que Mariano e Olívia vão se hospedar na estalagem. Higino diz melhor, quem fica tomando conta da estalagem de madrugada? E a Socorro diz o vigia, mas eu posso ficar no lugar dele se o senhor quiser. E Higino paga para a Socorro ajudar ele. Enquanto Mariano e Olívia estão na estalagem, se acomodando em um dos quartos até a casa ficar pronta. Nenhum, se alguém coloca um bilhete embaixo da porta, Olívia pega e entrega para o Mariano e diz para você. Mariano lê e diz, é um bilhete de uma fazenda. Há uma paciente que não está nada bem bom, não me lembro bem dessa fazenda, mas tem um endereço aqui, eu preciso ir. Clemente vai na estalagem e fala com a Luzia e diz que precisa da ajuda da Luzia para buscar umas economias que ele deixou na Ouro Verde. Luzia diz que vai ver se consegue, mas se o Clemente ler um papel que ela tem guardado no quarto, o Clemente diz que lê para a Luzia. Enquanto isso, no quarto do Mariano e da Olívia, Mariano diz que vai demorar porque o endereço é muito longe. Olívia diz que vai aproveitar e fazer uma visitinha para a dona Fabiola. Enquanto o Clemente está no quarto da Luzia e lê o papel, Luzia diz que é uma escritura de casa e o Clemente dá risada e diz que não, que é um papel que não vale nada, é um papel velho de igreja. E nem imaginam, né gente, que é a prova que inocenta a Esther. Luzia diz, ele me enganou, eu pensando que era um papel importante, nisso Clemente sai para ninguém ver ele ali. E a Luzia fica lá furiosa com aquele papel na mão. Enquanto o Higino, uns jagunços e o Vitório estão do lado de fora da estalagem e o Higino manda o Vitório fazer o combinado. Vitório entra no quarto da Luzia, pega a Luzia pelo pescoço e diz que é para ela fazer tudo o que ele mandar, senão ele entrega ela para a polícia. Luzia diz que faz tudo nisso. O Vitório pega a querosene. Nisso Mariano chega na estalagem, Socorro está em frente. Mariano diz que andou o monte e não achou o endereço que estava no papel, que devem ter anotado o endereço errado e pede um chá para Socorro. Socorro coloca sonífero no chá do Mariano. Socorro entrega o chá para o Mariano, diz que a Olivia ainda não chegou e o Mariano diz que ela deve estar conversando com a Juliana. Nisso, Olivia está voltando para a estalagem e uns jagunços prendem a Olivia em uma carroça. E Olivia ouve um dos jagunços disser, essa daí tem que sair daí viva. O homem mandou. Olivia está desesperada. Enquanto Esther está arrasada, presa, todos os escravos da Ouro Verde pedem pela liberdade da Esther. Enquanto isso, no quarto do Mariano, ele está dormindo. E Gino está lá de olho nele. Vitório entra no quarto com querosene. E Gino diz, eu mesmo quero ter o prazer de jogar o primeiro fósforo. Enquanto isso, Trajano vê que a Olivia está presa na carroça. Olivia vê o Trajano ficar puxando o assunto com o jagunço e diz, Com certeza foi o Gino só porque eu casei. Não significa que eu não ia ficar com ele. O Gino sempre fazia isso. Olivia vê que há um saco atrás da carroça e que há um corpo. Olivia diz, o que é aquilo? E o jagunço diz que é a Neide, uma mulher que morreu. Olivia diz, eu não sabia que ela morreu. E o jagunço diz que sim. Trajano está observando de longe. E a Olivia diz, eu não acredito que o Gino vai enterrar ela assim. E o jagunço diz, como assim? A Olivia diz, com aquela aliança de ouro maciço. Por que ele não deu para mim, hein? O jagunço vai tirar a aliança da mulher. E o Trajano chega por trás com um pedaço de pau e dá uma paulada na cabeça do jagunço. Ele desmaia. Trajano solta a Olivia. Olivia diz, Trajano, eu acho que eles pegaram o Mariano, é claro. Olivia lembra que o Mariano recebeu um bilhete para ir em uma fazenda muito longe. Olivia, desesperada, diz, o Gino vai matar o Mariano. Temos que fazer alguma coisa, Trajano. No quarto do Mariano, o Higino diz para o Vitório jogar toda a querosene em cima do Mariano. Vitório joga toda a querosene em cima do Mariano que está dormindo. Higino diz, eu quero esse quarto todo em chamas. Não quero que sobre nadar. Vitório vai buscar o corpo da Neide na carroça. O jagunço está lá do lado de fora. E o Vitório diz, tudo certo com a moça aí. E o jagunço diz, sim, tive que dar uns tapas nela. Mas está quietinha dentro da carroça e a outra está aí, no saco. Vitório pega o corpo da Neide, né? Pensa que é. E leva. E nisso, o Trajano estava apontando uma arma para o jagunço. Diz, agora você suma daqui. Se não, o Higino te pega ou eu te mando para a cadeia. Vitório entra no quarto e bota aquele saco com o corpo ao lado do Mariano. Vitório bota-se em cima da cama. Nisso, o Olívia sai do saco apontando uma arma para o Higino e para o Vitório. Olívia diz, seu cachorro. Olha, vê que o Mariano está vivo, que está apenas dormindo. Olívia apontando uma arma para o Higino e para o Vitório. Manda o Vitório tacar todo o querosene no corpo do Higino. Vitório joga o querosene no corpo do Higino. E a Olívia pega uma vela. Vai se aproximando do Higino. O Higino fica morrendo de medo. Diz, o que é isso, Olívia? Diz, eu poderia acabar com você agora. Saia daqui. Olívia bota o Higino e o Vitório para correr do quarto. E corre para ver como o Mariano está. Apaga todas as velas. Porque o quarto está cheio de querosene. E o Mariano também. No dia seguinte, Olívia e Mariano vão na casa do conselheiro. O conselheiro diz para eles ficarem morando lá. Porque na estalagem é muito perigoso com o Higino. A solta. Olívia diz que quer ir no julgamento da Esther. E o conselheiro diz que é melhor ela não ir. E começa o julgamento da Esther. O juiz diz, vamos dar início ao julgamento da Esther. Nisso, Esther entra. Todos ficam olhando e dali na Alice ficam dando risada. E todos os amigos da Esther estão lá. Torcendo para a Esther provar sua inocência. E o Bartolomeu diz para o baldo que o Inácio será o primeiro a depor. Inácio entra para depor. E o advogado diz, senhor Inácio, poderia dizer como o senhor conheceu a Esther de la Mari? E esse foi o capítulo do dia, gente. O que você está achando aí? A reta final da novela. Escreva nos comentários. Muito obrigada e fiquem com Deus. Obrigados. Obrigado. Obrigado. Prata. 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 Prata.